Merak etmeyin, hiç inskalmadan temizlerim. Geçmiş tamamen sildiğim gibi. Dedim dajei sildiğimi sanıyorsun. Ama geçmiş, até bugün gibi. O que aconteceu ontem à noite? Ira está muito zangado com ele. Quando Oron perguntou o que aconteceu com ele, Ira disse que nada aconteceu com ele. Oron pensa sobre isso e se lembra de ter dito eu te amo para Ira. Quando Oron se lembra do que disse, ele se pergunta o que eu fiz. Oron lamenta muito o que disse. É por isso que ele quer ir atrás dele para falar com Ira e explicar para ela, mas ele fica na porta e pensa consigo mesmo, o que vou dizer. Como posso me explicar? Por mais bravo que ele fique comigo, ele para de falar com ela, dizendo que está certo. Ira saiu. Ira está muito zangado com Oron. Ele começa a pensar consigo mesmo. Depois de pensar nas ações de Oron, ele pensou consigo mesmo, e se ele realmente não se lembra, ele ainda não consegue me dizer isso. Ele diz que não pode fazer isso, não importa quanta febre esteja. Depois de ouvir as conversas de Ira e Oron, o sultão vai a Afif e explica a situação. Afif está tentando entender as coisas entre Oron e Ira. É por isso que, enquanto Ira estiver tão zangada com Oron, ela não lhe contará o nosso segredo. Mas ainda temos que ter cuidado. Mas o que Oron poderia ter feito aquela mulher para deixá-lo tão irritado? Que Ira continue servindo Oron. Deixe-o levar seu chá e comida. Ele diz para observá-los e ouvir o que eles dizem. Naquela época, Ira ainda não superou o choque de falar com Oron. É por isso que ele começa a sentar no jardim. Nesse momento, Sarah vem até ele. Sarah fez o jogo de cartas que aprendeu com Daphne e mostrou para Ira. Sarah disse, aprendi isso com a irmã Daphne. Agora me diga o número. Ele diz. Ira diz seis. Após Sarah contar seis vezes no papel, o homem que ela desenhou aparece. Ira pergunta quem é esse? Sarah diz a ele, aquele tio. Agora me conte algo sobre aquele tio. Ira diz a ele que este jogo não foi julgado assim. Sarah diz que fiz minhas próprias regras. Quando Ira não diz nada a Sarah, Sarah diz, acho que aquele tio é um herói. Ao ouvir isso, Ira diz que ele não é um herói, ele é um chefe. Sarah fica muito chateada ao ouvir isso. Quando Ira vê que Sarah está triste, ela a abraça e beija. Ele vai para a mansão dizendo que precisa trabalhar agora. Enquanto isso, Oron estava em seu quarto lamentando o que disse a Ira e pensando no que fazer quando Daphne chegasse ao quarto. Daphne disse a ele que você se levantou. Ele até diz que você está com raiva de alguém. Oron sai da sala dizendo que não tem nada importante, vai para a sala, estou indo. Enquanto isso, Ira vai até o quarto de Oron para guardar suas roupas no armário e pensa em suas lembranças com Oron. Lá, Ira mostra todas as memórias diante de seus olhos. Depois, o sultão foi até ela e gritou, onde você está? É tão difícil vestir roupas. Ele diz para fazer seu trabalho rápido, agora você servirá chá ao convidado de Oron bem. Ira aceita isso, embora não queira. Nesse momento, Daphne e Oron estão conversando na sala. Daphne entende que Oron está entediado e diz algo para entretê-lo, mas Oron está entediado e não responde nada. Daphne pergunta, aconteceu alguma coisa com ele? Sem responder, Oron trouxe o chá para Ira. Depois de dar o chá à Ira, Daphne pergunta a ela como você está. Ira, por outro lado, disse com uma expressão tensa, não é fácil ser prisioneiro nas mãos dos inimigos. É um sentimento muito pesado, mas quem ultrapassar seus limites será punido. Então estou em paz, obrigado por perguntar. É por isso que ele diz que estou bem, vou melhorar. Daphne não conseguia entender porque Ira falava assim. Depois que Ira sai da sala, ela olha para o rosto de Oron e parece que ele lhe contou tudo isso. Ele diz que há algo que eu não sei. Oron está muito triste. Ele diz a Daphne que fiz algo que não deveria ter feito. Quando Daphne ouve isso, ela não diz nada a Oron, mas por respeito a ele, ela não diz mais nada. Ira foi para Sarah. Quando Sarah está deitada na cama abraçando seu brinquedo, Ira pensa que algo aconteceu com Sarah e vai até ela e pergunta se algo aconteceu. Quanto a Sarah, eu estava fazendo ela dormir com o meu brinquedo. Ele diz que é hora de dormir ao meio-dia. Ira ficou aliviada ao ouvir isso. Depois, ele a beija e a abraça e a coloca para dormir. Enquanto Ira está com Sarah, Daphne está saindo da mansão. Você irá para Oron, Daphne, cedo. Ele disse que jantamos. Daphne, deixe-me ir, tenho trabalho a fazer agora. Ele também diz que as visitas aos pacientes serão curtas. Depois que Oron disse tudo bem, Daphne diz a ele para falar com Ira, conversar a fará-se sentir bem. Ira coloca Sarah para dormir e descenta em uma pedra no jardim, chorando. Oron quer ir até ele e explicar a situação. Ao vê-la chorando daquele jeito, ele desiste. Depois, ele vai para seu quarto e começa a pensar. Então ele sai da sala, dizendo para si mesmo que esta é a única solução. Naquela época, Zerrin veio para a mansão porque sabia que Daphne estava lá. Zerrin ligou para Daphne e disse, eu vim atrás de você, você saiu da mansão. Então ele diz que você se foi naquele momento. Oron saiu furioso pela porta. Ao ver isso, Zerrin se pergunta o que está acontecendo e vai atrás dele. Ele vai para Ira. Ira se levanta ao vê-lo? Oron disse com raiva, entendo porque você se comportou dessa maneira. Como você pode pensar que eu teria sentimentos pela mulher que enviei com minhas próprias mãos há seis anos? Além disso, fiquei doente com uma mulher casada e delirei de febre. Ele diz que isso não tem nada a ver com você. Supere-se, você é o servo desta casa. Volte ao trabalho imediatamente. Zerrin ouviu essas conversas e diz que você gritou com ele para si mesma, mas depois que ele foi embora, você ficou muito triste, está apaixonada por ele, Oron de Mirelle. Depois, Solta vai até Ira e pergunta, o que você fez? Oron Beia está muito zangado e está ligando para você. Depois que Ira foi ao quarto de Oron, Oron disse a ela que você foi a última pessoa a limpar este quarto. Havia um arquivo na minha mesa, ele pergunta onde. Ira diz a ele que não conhece o arquivo. Oron disse com raiva, você encontrará esse arquivo imediatamente. Você nunca mais limpará a minha mesa. Ele diz que você esqueceu que é a empregada desta casa, mas vou-te lembrar. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.